Um divisor de água do nosso país Era antes da Lava Jato e depois Então não adianta, isso aí vai marcar Daqui a 50 anos nós vamos falar ainda da Lava Jato E qual que é o Newton antes da Lava Jato e depois? O Newton continua o mesmo Sabe, o Newton continua o mesmo Eu nunca pensei, pô, eu tô famoso Eu nunca pensei dessa maneira, sabe? Agora, por exemplo, quando eu fui a São Paulo Aí que você, caramba, né? Porque você pensa assim muito em regionalizar Um carinheiro uma vez Que pega papel na rua Que veio ao meu encontro Lago o carrinho e veio ao meu encontro Eu achei que ele viesse pedir um dinheiro pra mim Aí ele me abraçou e agradeceu Diz que eu Que ele tinha muita esperança em mim Aí dessa hora que você começa a ver Puxa vida, né? Ai meu Deus Que irmão Bateu a minha porta Sabe o que eu achei interessante, Belo? Uma vez numa operação aqui de Na UTF-BR, né? Desapropriação lá Aí tinha estudantes que eram favoráveis a Tomar a universidade e outro grupo não Aí quase no final da operação Eu saí do pátio, fui até a calçada E tinha vários estudantes que eram favoráveis à retirada deles Aí começaram a cantar música Ah, jura? É, quer dizer, poxa Aí eu acabei entrando logo Porque não dá pra você ficar misturando Afinal de contas Você tá trabalhando Um trabalho sério Eu achei bastante legal, sabe? É Quem vai preso sabe o que fez Ninguém vai preso Porque acharam que ele fez um discurso feio Sabe? Isso porque na fase dos políticos Foi justamente logo após a prisão dos empreiteiros Então eles viram que nada daquilo Porque eu me recordo quando Na ocasião do Severo O próprio advogado falou Olha, Nestor, fique tranquilo que amanhã eu tô indo pro tribunal em Porto Alegre E depois da manhã o senhor tá solto Naquele momento eu já tava sabendo que já não era assim mais, sabe? Então, e isso também Os próprios políticos ficaram conscientes disso Tanto é que hoje eles brigam tudo pra não serem presos Ou se resguardar atrás da unidade e tudo Pra não serem presos Por que que você chegou a ser preso? A Jaco, a Lavazá, a Truco Olha, tem muitos detalhes que eu prefiro não Não pronunciar no momento Porque envolveria nomes e Os responsáveis dessa Entre aspas, operação, sabe? Eles alegaram que eu facilitava Contrabando, mas E não houve apreensão Não houve testemunhas Nada E eles alegaram aqui E nisso realmente eu fui prejudicado Na época você chegou a ser preso? Sim, cheguei a ficar quatro vezes preso Sem prisão em flagrante, sem mandado de prisão, nada E tudo foi muito curioso Porque só o meu processo que andou pra frente Você tinha uma condenação em segundo grau E aí ela foi Isso, isso Fez procurar de todos os meios Prejudicar a operação Lava Jato, sabe? As pessoas prejudicadas querem achar uma falha E tentaram através disso Prejudicar a operação O que não foi feito Tanto é que me acusaram também de vazamento De documentos e tal E ficou comprovado através do inquérito E eu não tive nada a ver com isso Porque realmente No meu trabalho A parte operacional e a parte da custódia Nós não lidamos com isso Qual a situação desse processo hoje? Está ativado Quando o Lula teve a condução coercitiva dele Ele perguntou Cadê o japonês? Você ficou sabendo disso? Como foi a tua reação quando você se obedeceu? É Aí você já não estranha Porque No final Sabe que todo mundo te conhece, né? Então Deve ter sido uma brincadeira dele Teve alguma coisa na Lava Jato Que você se arrepende nesse caminho? Ou que você queria ter feito E não deu o que fazer? Eu queria ser mais novo Para não ter que me aposentar agora Para continuar trabalhando Eu só sei fazer isso também, né? Você resolveu se aposentar agora? Bela É que eu tenho outros trabalhos a fazer E eu tenho que também cuidar de mim e da minha filha Entendeu? Então é isso que eu me preocupo agora Se chega a uma certa fase da vida Que você tem que dar uma parada Repensar em tudo Saber que tudo tem seu tempo também Eu acho que o meu tempo Já passou Já está se encerrando agora Eu pude fazer, fiz Com todo o esforço Com toda a dedicação E saiu feliz Sinceramente saiu feliz E ter feito algo para o país Música Música Legenda Adriana Zanotto